E aí, acordei cedo pra vir, acordei cedo, assim, mal humor do caceta, agora eu tô voltando que é carnaval. O Paulo tá nervoso, vocês acreditam? Eu não fico nervoso com antecedência, mas no dia da água eu já fui no beijo duas vezes, já hoje. E se cagar num trio? No trio da Ivete? Vai não, não vai não, tá cagando, não vai dar, tá cagando, tá preencheado. Tá até gaguejando, ó. Sonhos da vida dele e o Paulo, o Paulo é que é do convento a vida toda. Ele vai chorar muito no trio. O Paulo foi do convento, o sonho dele no trio da Ivete, que ele não podia ir no carnaval. Também, Paulo. Mas ele é um sonho mesmo, porque tá diferente. Tem gente que diz assim, ah, meu sonho, às vezes não é 100% o sonho. Ele é um dos sonhos. E uma vez ele veio, e eu nunca esqueço que ele veio um ano antes da pandemia, foi a primeira vez que ele veio. E aí, foi mal. E aí a gente passou, e ele ficou chorando. Lembra que ele ficou na frente dando tchau pro trio? Eu lembro que a morota que ele tava dando tchau, e a gente tava no trio em cima. Não tá vendo? Eu vou dizer pra ele que é tudo mentira, que ele vai em outro trio, que foi todo mundo. Peito, eu acho que minha lipo já foi. Gente, que diabo aconteceu aqui? É o outro noquinho. Ô, Chiquinho, por favor, né? Olha o peito aqui, ó. Vejo o peito caindo pro lado de cá. Tá se sentindo bonita, por isso que ela tá assim. Caralho. E quando ela era do convento, ela era feia, viu? Foi por isso que ela se entregou no convento, pra ninguém vê, ó. Era o sonho dela de carnaval da Ivete. Entendeu? E deixa eu dizer uma coisa pra você, amigo. A realização de um sonho, né, amigo? Total, né? Com certeza. E se eu disser que não tem mais vaga pra você? Ah, meu Deus do céu. Eu vou naquinha empurrando o trio dela. Eu dou a minha vaga pra ele. Você daria? Ingi. Ingi. Songa monga. Pra ele realizar, eu daria a minha vaga. Mas vocês não falavam no mesmo trumbo, vão me pegar. Com o chicletinho dela, se prendendo pra não fazer cocô. E aí? Tá na van. Tá chegando. Vai cantar com a Ivete hoje. Do modelo? O irmão sai que tá aprendendo. A carnaval já começou, meu irmão. E eu já tô comprometido, velho. Já erra, meu amigo. Já erra. Tá. Tá começando a calma. Vamos jogar pra frente. Olha o Marcelinho botando pra arrombar ali, ó. O filho não cresceu, viu? Cara da mãe. Pega, vai detonar. Rasga. Rasga. Sem pena. Bonito, viu? Isso, pegou gosto. Ei, sem olhar pra ele. Na varela. Logo, você consegue detonar? Na varela. Não, 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 não. Não foi isso que eu te ensinei. Já tô na quarta. E eu tô me roçando. Preto, nossa música. Essa música é de louca, mas de carinho. É o que, bom? Essa música é de louca, mas de carinho. E aí? Olha. O que foi, Preto? Vai misturar com a cerveja, vai dar doiriça, viu? O João tá achando o povo com a peste ainda. Traz um lanche. Ei. Ei. É, cala aí. Roubou do camarim da Ivete. Petinho doido pra quebrar o tom apertado aqui. Aí, eu já achei meu lugar, querido. Pega aí. É fogo do tumulto. É a volta do carnaval depois da pandemia. Você perto de Pedro, não. Que Pedro tem o olho azul. Sobrinho da Ivete. Não dá, não. Não. Sai daí. Bora. Passa pra cá. Dá uns adiantando. Aí é rainha demais. Aí é rainha demais. Adianta não. Sabe por que eu amo demais ela? Ah, primeiro porque é ela e é ela e pronto, acabou. É uma energia única. Tô nem aí. E segundo que ela, quando eu tava cancelada, ela me botou dentro de casa. Vai. O que é, Pedro? Vai. Entendeu? Isso é Ivete, bebê. Bruna Marquezine cagou. Tá aqui, ó. No copinho dela. Deixa ela. João, tá todo mundo aqui na Mufuca da Ivete.